A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Antes de sermos religiosos ou não religiosos, antes que nós consideremos católicos, protestantes, judeus ou muçulmanos, já estamos envolvidos com as questões da fé. Quer nos tornemos descrentes, agnósticos ou ateus, estamos preocupados em como juntar nossa vida e em como fazer com que a vida valha a pena ser vivida. Amigo ouvinte, inicie o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Aqui estamos para falar de livros, de autores, de ideias que nos ajudam a pensar o mundo, pensar a vida, os desafios da condição humana. E nos programas anteriores nós começamos a falar sobre uma obra bem interessante, escrita por um psicólogo norte-americano, que tem um importante papel, valiosa contribuição, eu posso dizer isso, na área dos estudos de psicologia humanista, especialmente naquilo que se refere a um possível diálogo entre a espiritualidade e a psicologia, notadamente a psicologia clínica. Eu me refiro ao livro do doutor David Elkins, que se chama Além da Religião, uma obra interessante publicada pela editora Pensamento no ano de 2005, mas nos Estados Unidos ela aparece em 1998. O autor aborda o tema da espiritualidade sob vários ângulos e como é possível desenvolver a nossa espiritualidade fora do campo religioso. É uma proposta que eu considero interessante, porque ele não faz nenhuma crítica exatamente à religião ou às religiões, mas ele mostra que as religiões não constituem um caminho exclusivo para o desenvolvimento espiritual. É claro que se você está satisfeito no seu contexto religioso, seja você espírita, seja você católico, evangélico, seja você budista ou qualquer outra religião e está num roteiro de desenvolvimento espiritual, isso é muito bom. Mas ele propõe, como tantos outros autores contemporâneos, que mesmo fora de um contexto de uma religião organizada, é possível desenvolvermos a nossa espiritualidade, também uma visão espiritual da vida e adotar as práticas que combinam com a dimensão espiritual do viver. E o livro fala exatamente disso, por isso constitui um convite muito importante para a reflexão e especialmente para a prática de um programa pessoal de desenvolvimento de uma vida espiritualizada. Por isso vale a pena consultar a obra Eu Penso Assim. No capítulo 2 do livro, e na edição que eu tenho, isso aparece na página 42, ele fala dos componentes da espiritualidade e este tem sido o tema dos últimos programas. Ele analisa, cuidadosamente, nove componentes, que são nove elementos que constituem qualquer caminho espiritual dentro de uma religião ou fora de uma religião. Nós já falamos da dimensão transcendente, que é o primeiro componente da espiritualidade, essa dimensão transcendente da vida, o último programa falou disso. Hoje nós vamos falar do significado e propósito da vida e talvez um pouco já do terceiro elemento. Por isso é que nós começamos o programa Amigo Querido Que Nos Ouve, citando aquela frase que foi escrita por um teólogo, também dos Estados Unidos. Ele é citado várias vezes na obra Além da Religião. Ele se chama James Fowler. Ele tem um estudo muito interessante sobre os estágios da fé. É uma obra que vale a pena nós conhecermos. Ele se especializou em estudos de teologia e desenvolvimento humano, com foco no desenvolvimento da fé. A propósito, na sua teoria, até onde eu sei, pioneira, ele fala de seis estágios da fé. De fato, é uma abordagem bem interessante. E num dado momento do livro dele, dos estágios da fé, ele diz exatamente isto. Antes de sermos religiosos ou não religiosos, antes que nos consideremos integrantes de uma religião específica, nós já estamos envolvidos com as questões da fé. Uma pessoa pode se tornar descrente, agnóstica, ou mesmo se tornar um ateu. Mas, de qualquer forma, estamos preocupados em como juntar nossa vida e em como fazer com que a vida valha a pena ser vivida. Esta citação está no livro dele, mas aparece aqui no livro do Elkins, que estamos comentando, na página 39 da minha edição, repetindo. Porque a fé, ela traz essa ordem, essa coerência, como ele diz aqui, o Elkins, ao campo de força de nossa vida. Isso nos coloca adiante, eu penso, do segundo elemento que constitui um caminho espiritual, o significado e propósito da vida. Então, vamos aqui falar um pouco disso. Isso aparece na página 43, o Elkins desenvolve esse segundo elemento. Além da dimensão transcendente, a pessoa espiritualizada, ele diz, conhece a busca por um sentido e propósito. E emerge dessa busca com a certeza de que a vida tem um sentido profundo e que sua própria existência tem um propósito. Vale a pena nós pensarmos sobre este elemento. Cultivar a dimensão espiritual da nossa vida nos projeta, inevitavelmente, em direção a essa reflexão. Qual é o sentido da vida? Existe um propósito para tudo isso? Nós estamos, por exemplo, enfrentando uma pandemia que nos impôs a todos inúmeros desafios. É claro que dentro de uma visão crítica, racional, há muitos aspectos envolvidos, dimensões variadas, para analisarmos essa situação. A dimensão social, política, econômica, histórica, epidemiológica, a dimensão biológica, a dimensão psicológica. Este é um tema complexo, que tem que ser visto por vários ângulos. Mas também é um momento, não é uma visão reducionista essa, não veio para, não é essa a ideia. Mas existe também a possibilidade de uma reflexão de natureza espiritual, como qualquer crise possibilita isto. Qual é o sentido disso tudo? Como podemos enfrentar essa crise e amadurecermos e crescermos espiritualmente? Não estamos dizendo que esse é um problema puramente espiritual, longe disso. Há muitos, como falamos, aspectos envolvidos. Mas também é um momento de pensarmos sobre isto. Porque, como diz o Elkins, a pessoa espiritualizada, ela conhece a busca por um sentido e propósito. Ela conhece isso. Porque ela está no caminho. Trabalhar a espiritualidade e viver dentro de um caminho espiritual, uma rota de desenvolvimento espiritual, é estar aberto ao mistério da vida. Eu penso, muitas vezes, que um caminho espiritual, ele tem respostas, sem dúvida alguma. Mas ele tem muito mais perguntas, indagações. Uma fé amadurecida, ela tem que gerar questionamentos. Ela nos dá respostas, sem dúvida. Ela nos traz motivação para prosseguirmos lidando com todos os desafios existenciais. Mas ela também abre um imenso campo para as indagações. Isso é também uma fé amadurecida. E aqui estamos diante de indagações essenciais. Qual é o sentido da vida? Qual o propósito disso tudo? Nós vamos abrir aqui um diálogo com um pensador espírita muito conhecido, que nos ajuda bastante aqui no Café Literário, que é o Leão Deni. Em uma de suas obras, ele resume tudo isto dizendo assim, Quem é que, nas horas de silêncio e recolhimento, olha como ele pergunta, olha como ele inicia o texto, querido amigo. Quem é que, nas horas de silêncio e recolhimento, nunca interrogou a natureza e ao seu próprio coração, perguntando-lhes o segredo das coisas, o porquê da vida, a razão de ser do universo? Quem é que nunca fez isso? Ele lança a questão e prossegue. Onde está aquele que jamais procurou conhecer seu destino? Onde está? Onde está aquele que jamais procurou levantar o véu da morte? Saber se Deus é uma ficção ou uma realidade. Eu entendo, vamos abrir aqui um parênteses, amigo ouvinte, para repetir o que falamos há pouco. Esse é o caminho de uma fé amadurecida. E uma vez mais, vamos dizer, é essa abertura para o mistério da vida. Um caminho espiritual, de desenvolvimento, da fé, não pode retirar essa inclinação especificamente humana de indagar. Leão Denis chega a dizer isso. Saber se Deus é uma ficção ou uma realidade. E ele prossegue. Não seria um ser humano, por mais descuidado que fosse, se não tivesse considerado, algumas vezes, esses tremendos problemas. Aí ele conclui afirmando. Portanto, o homem tem necessidade do saber. Ele tem necessidade da luz, que traz esclarecimento, da esperança que oferece consolo e da certeza que o guia e sustente. Mas tem também os meios para conhecer. A possibilidade de ver a verdade se destacar das trevas e o inundar de sua bem-fazeja a luz. Como fazer isso? Ele abre o caminho. Para isso, deve-se desligar dos sistemas preconcebidos, por exemplo, amigo ouvinte, abrir mão das concepções materialistas. É um sistema preconcebido. Descer ao fundo de si mesmo ou de uma doutrina filosófica ou religiosa fechada, que não se abre ao diálogo. É um sistema preconcebido. Então, deve-se desligar de tudo isso, descer ao fundo de si mesmo, ouvir a voz interior que nos fala a todos e que os sofismas não podem enganar. A voz da razão, a voz da consciência. É um texto belíssimo. Eu entendo que algo muito próximo disso está sendo aqui falado pelo doutor David Elkins, no seu texto, que estamos ligeiramente apresentando, comentando, no segundo componente da espiritualidade, o significado e propósito da vida. Porque, de fato, a pessoa espiritualizada se relaciona com esse questionamento. Ela faz esse diálogo e ela emprega uma energia saudável, madura, nessa busca. Realizar a busca por um sentido e propósito. E ele diz algo interessante que vamos repetir. E emerge dessa busca, quer dizer, ele retorna, ele volta dessa busca, nas idas e vindas, com uma certeza. Acho que Leão Denis diz a mesma coisa que o homem tem necessidade do saber, dessa certeza que o guia e sustenta. Elkins vai dizer. Emerge dessa busca com a certeza de que a vida tem um sentido profundo e que sua própria existência tem um propósito. Não estamos lançados aqui no mundo por acaso. Tudo isso tem um sentido. Talvez, algum caminho espiritual não possa definir com absoluta clareza como isso tudo funciona. A religião faz isso. Porque a religião trabalha com verdades absolutas. Por exemplo, quando falamos que Deus criou o homem e estabeleceu um sentido para tudo isso, está explicado. Mas nem todo caminho espiritual opera com esses conceitos. Mas vai operar com a seguinte ideia. Qualquer caminho espiritual. A vida tem um sentido. A minha vida tem um propósito. Essa busca é o fundamento do viver. Essa é a concepção espiritual mais ampla possível. Elkins prossegue dizendo assim. O fundamento e conteúdo reais desse sentido variam de pessoa para pessoa. Mas qual é o fator comum? Cada qual preenche o vácuo existencial com um autêntico sentido. Que sentido é esse? De que a vida tem um significado e um propósito. O autor nos dá a entender que o terceiro componente de um caminho espiritual, de um caminho de desenvolvimento espiritual, que é a missão na vida, é algo bastante relacionado com esse segundo aspecto do significado e propósito na vida. Porque ele diz assim. A pessoa espiritualizada, ela tem um sentimento de vocação. O que isto significa? Ela tem um sentimento de responsabilidade para com a vida. Um chamado a responder. Uma missão a executar. E mesmo um destino a cumprir. A pessoa espiritualizada, ela tem uma motivação diferenciada nesse sentido. e compreende que é perdendo a própria vida que a encontrará. Já vamos comentar isso. Eu penso que aqui nós estamos realmente diante de um ponto bem interessante, amigo ouvinte. Porque quando nós passamos a viver a partir dessa dimensão da profundidade, que é exatamente essa compreensão que um caminho espiritual nos possibilita, nos oferece, nós descobrimos o sentido, o propósito da vida, como comentamos, mas também esse sentimento de vocação. Eu me vejo no mundo, eu me situo no mundo e eu sinto que eu tenho uma responsabilidade para com a vida. A vida é muito especial. A vida é maior que tudo. E eu sinto essa responsabilidade. é um chamado a responder. Há uma obra do Leonardo Boff, onde ele fala exatamente disso, a missão, a vocação. Em algum momento da nossa vida, nós precisamos fazer esse mergulho interior, a dimensão da profundidade, e escutarmos o chamado essencial da consciência do coração. Esse é o meu papel na vida. É a minha missão, é o meu destino, como quiser chamar. É isso que leva o Elkins a dizer que eu tenho esse chamado a responder. Quando ele fala que a pessoa espiritualizada sente ou compreende que é perdendo a própria vida que a encontrará. Isso, pelo menos, me faz pensar no ensinamento de Jesus, que aparece em Marcos 8, 34, 35, 36, quando Marcos anotou. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Eu vi essa possibilidade aqui de correlação, perder a vida nesse sentido. Quando temos um conjunto de valores, de princípios, que queremos abraçar, que queremos seguir, nós colocamos a nossa vida a serviço desse algo maior. Isso é a missão na vida. Eu encontro a vida porque eu abro mão dessa dimensão mais superficial do viver para encontrar a dimensão da profundidade. É aqui. Aqui eu me vejo. Aqui eu me encontro. Aqui eu me sinto eu mesmo. Aqui eu estou em paz com a minha consciência. Aqui eu estou vivendo de acordo com os meus valores, com a minha visão de mundo, com o caminho traçado por Deus, numa linguagem religiosa. Ou simplesmente podemos dizer, aqui é a minha vida se realizando. É o meu ser se manifestando no plano da vida. Isso é a missão da vida. Pode parecer muito abstrato, mas isso se traduz por situações muito simples. É quando eu abraço uma tarefa e me vejo nela. E vejo que a minha alma está ali presente. Eu como alma, no sentido de profundidade. Então, significado e propósito da vida e demissão na vida, esses conceitos se entrelaçam e constituem componentes importantes de qualquer caminho espiritual. Quando nós dedicamos alguma atenção ao estudo das chamadas experiências de quase-morte, a EQM, há muitos estudos sobre esse tema, são experiências bem curiosas, relatadas por pessoas que viveram situações clínicas difíceis e se depararam com um conjunto de fenômenos que desafiam os estudiosos dos campos da psicologia, da medicina, da psiquiatria. Há um autor importante nessa área, que é o doutor Bruce Grayson, que tem muitos artigos. E em um desses artigos de revisão, ele destaca aqueles efeitos positivos tipicamente encontrados por pessoas que passaram por uma EQM, uma experiência de quase-morte. Ele comenta que tais experiências podem alterar de forma permanente e dramática as atitudes, as crenças e os valores dos indivíduos. A literatura tem se concentrado nessas transformações pessoais benéficas que com muita frequência advêm de tais experiências. Eu não estou dizendo que uma experiência de quase-morte é exclusivamente uma experiência espiritual, até porque no próprio artigo e em vários outros artigos científicos, nós nos deparamos com muitos modelos explicativos de tais experiências. Mas independente de qualquer explicação ou modelo explicativo, há um impacto positivo na vida das pessoas. Eu digo que é como se, naquele momento, a percepção da vida e do mundo se modificasse. É um outro ponto de vista. Quem viveu essa experiência e relata, diz isto, com outras palavras. Eu mudei o meu ponto de vista. Por isso, os resultados normalmente são a ampliação da espiritualidade, a ampliação da preocupação com outras pessoas. A pessoa valoriza mais a vida, diminui o medo da morte, ela acaba revendo conceitos materialistas, prática da competitividade, isso muitas vezes é modificado, porque a pessoa, ela adquire, ou ela se dá conta de um sentimento de importância ou de potencial para uma missão a cumprir. Isso aparece em inúmeros relatos. É um fortalecimento da crença na vida após a morte, também ocorre, o maior apreço pela vida. Há uma renovação do sentido da vida, um aumento da confiança, uma certa flexibilidade para lidar com os desafios, as adversidades da vida, uma valorização do amor e do serviço ao próximo, uma diminuição da preocupação com o status social, com bens materiais, uma certa compaixão pelos outros se desenvolve. Isto quer dizer o que, amigo ouvinte? Essas experiências apontam para mudanças significativas na vida das pessoas. Parece que estar perto da morte, vivenciar uma experiência dessa natureza promove algum tipo de mudança no campo da consciência. Será porque a pessoa adquire uma compreensão dessa dimensão espiritual da vida e do viver? Será que é porque ela dá uma olhada na vida após a morte? São perguntas, mas de qualquer forma, os estudos demonstram, indicam claramente essas mudanças. Há alguns problemas envolvidos que a literatura também aborda, mas, sem dúvida alguma, nós podemos encontrar esses resultados. Há uma mudança de modelo de vida, uma mudança no plano da consciência. Eu passo a ver o mundo, a vida e as pessoas de outro modo. E, por isso, eu mudo também o meu padrão de atitudes na vida. e esses resultados convergem para uma compreensão espiritual do viver. É interessante nós comentarmos isto, porque se aproximam também desses estudos que o doutor Elkins fala na sua obra. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Escran Dub Gold . . chociaż . . Obrigado.